Salve pessoal, sejam bem vindos, o novo maravilhoso equipamento pro Godita Super Sayajin 4LF chegou no Dragon Ball Legends E esse vídeo é dedicado a ele senhoras e senhores, mas não como você aí em casa pensa Eu vou explicar a você, em Upgrade você tem aqui um evento específico, muito legal, onde você farm esse equipamento Gastando aí energias e skip tickets Em cada farm vem uma quantidade legal de equipamento, aqui veio a maioria D O ideal é que você pegue C, onde a bolinha verde fique dourada, porque aí os status ficam alto O máximo é 15% de life, 35% de defesa Vamos ver o mais alto que a gente pegou aqui Todos baixos, o mais alto é esse aqui, 9% de life e 26% de defesa Esses equipamentos vieram fraquinhos, vamos fazer mais um farm aqui e cruzar os dedos Pra vir o primeiro com a bolinha C, a bolinha dourada O que já é relativamente difícil de acontecer, a maioria vem sempre D e E E agora veio só 4 cara, é aleatória a quantidade, vamos fazer mais uma vez aqui Cruzar os dedos pra ver se vem um C Venha C, vem a bolinha dourada Não veio, veio 3D e 1E Vamos ver os status desse Baixo, de novo baixo Esse aqui tá baixo, mas tá mais legalzinho Baixo e baixo Senhoras e senhores, em off Eu tive muita sorte Peguei um equipamento onde a primeira bolinha dourada 14% de life 32% de defesa O pay O slot 2 foi pra 24% 29% de dano infligido 29% de striker attack 30% de blast attack Terceiro slot, bolinha dourada Ao deixar um personagem que revive com um life zero e ele reviver Você acrescenta duas esferas do dragão Pro seu time pra fazer o Rising Earth Só que no slot 3, o melhor atributo é o terceiro Que além dessa habilidade, aumenta o dano do Godita em 50% Que não pode ser cancelado Pra funcionar essa última habilidade A bolinha em vez de ficar dourada Ela vai ficar vermelha Então aqui em off eu falei Ótimo Vou gastar borrachas Nessa bolinha dourada Até ela ficar vermelha Senhoras e senhores Eu carinhosamente Chamo esse equipamento do Godita Super Saiyajin 4 De devorador de borrachas Ele literalmente comeu 170 borrachas Da minha conta Se você joga Legends há um tempo Você sabe que é difícil ter 170 borrachas na sua conta Tem um evento aqui de missões pra ocupar equipamentos a ranking Z De tanta borracha que eu gastei com ele Ele ficava bolinha verde e bolinha dourada O slot 3 Quando voltava pra bolinha dourada Aí o equipamento virava Z E contava pra esse evento Eu upei 142 equipamentos ao todo em ranking Z Mas foi no mesmo equipamento Que é esse que vocês estão vendo na tela Eu clicava aqui em re-upgrade No slot 3 Pra gastar uma borracha Além disso tu gasta 10 Super Souls Número 1 e 5 Super Souls E 2 milhões de Zeny Me sobraram 219 milhões Apenas eu tinha mais de 3 bilhões de Zeny Esse equipamento me faliu senhoras e senhores Eu falei cara Meus inscritos merecem saber Que não é tão simples assim Upar esse equipamento Se você aí na sua casa Está vendo esse vídeo achando graça E pensando Eu deixei o meu Z mais Consegui deixar com a bolinha vermelha Saiba que você jogador É sortudo demais 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 Porque não foi fácil pra mim Tanto que eu ainda não consegui deixar Na bolinha vermelha E estou com medo de fazer upgrade aqui E a bolinha ficar verde de novo Porque teve momentos que eu gastei 20 borrachas E vinha só verde, 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 verde E no terceiro slot Se a bolinha ficar verde Acrescenta uma esfera do dragão Bolinha dourada Duas esferas do dragão E bolinha vermelha Além das esferas do dragão 50% a mais de dano Tá E aqui tem a opção de gastar cristais Gastei Fui gastando Eu gastei se eu não me engano 400 cristais Eu pensei assim Às vezes Pode ser um bug com a borracha Se eu gastar cristais Pode dar certo O jogo entenda Que eu estou investindo cristais E o RNG Mude Não mudou nada Ficou a mesma coisa Sim senhoras e senhores Eu estou pistola com esse equipamento aqui Porque ele é muito, muito bom Deixa o Godita mais forte Contra os personagens revividos E a última habilidade É a mais interessante Pra gente poder jogar com ele No PVP No meta Então o que eu sugiro Que você aí na sua casa faça Farme o maior número de equipamentos possíveis De preferência Que já venha a ser Tá Com a primeira bolinha dourada Aí você vem Em upgrade E aí Faça upgrade No maior número possível De equipamento Beleza Igual eu vou fazer aqui com vocês Vamos ver como vai ficar esse equipamento Ó Dois vieram com a bolinha Dois não Três Com a bolinha dourada Beleza Mas ainda assim Não é essa Que nós queremos Queremos a vermelha Pra você não ficar gastando borrachas Infinitamente igual eu fiz Porque querendo ou não Esse equipamento aqui Que eu peguei Por exemplo Agora aqui de primeira com vocês Tá basicamente É igual ao meu Z Aqui que eu gastei Cento e tantas borrachas Diferença pouca Tá E a última habilidade É a mais legal Eu vou até vender Esses que eu peguei Aqui com vocês agora Voltem aqui no evento Gastem Skip tickets E tickets de energia Dessa forma Vocês vão gastar mais Rising Souls Super Souls Skip tickets E tickets de energia E não vão consumir Tanta borracha Rodolfo Como é que você conseguiu 170 borrachas? Eu tinha medalhas Do Ultra Space Time Rush Da temporada passada Vim aqui na Zenkai Ultra Space Time Rush Na loja A cada 10 medalhas Dá 50 borrachas Eu gastei 25 medalhas Era medalhas Pra fazer Zenkai Level 2 Aqui ó No Frieza Ou outro personagem Demon King Pico Eu quis priorizar O equipamento E cara Eu só tive muito Muito azar Com esse equipamento Agora veio aí Bastante Equipamentos É também O S Você não precisa nem olhar Tá Vocês devem focar No C Que vem aí Com os atributos Maiores Ó Esse aqui Até legal também 10% 29% 28% Esse aqui não Esse não De todos esses Que nós farmamos Só esse aqui Que tá mais legalzinho Vamos lá Vamos fazer upgrade Foi pra B Vamos ver Tá ok Só a bolinha verde E ainda assim Veio o S Deixa eu ver 10% 29% 17% 26% E aí ó A bolinha verde Aumenta só Uma esfera do dragão O resto eu vou vender Todos Não vou gastar Recursos com eles Não Vou farmar Uma última vez Com vocês Cara Extremamente difícil De vir o C E é o ideal Que venha Vocês não tem noção De quantos tickets De energia Que tickets eu gasto Eu fiquei aqui Ontem a tarde inteira Eu coloquei um filme Aqui pra assistir Fui assistir o filme Fiquei aqui farmando Cara E nada E repito Se você já tem Esse equipamento Z mais Ó Esse aqui Veio até legalzinho Não viu legalzinho Você teve muita sorte Viu Z mais Porque esse equipamento Aqui ó Me trollou demais Além dele ser aí Um devorador de borrachas É um equipamento troll Muito bem Vamos lá Equipamentos Vamos evoluir Ó Teve um Que a segunda bolinha Veio vermelha O que também é raro Mas o que é interessante É a última bolinha É a última É esse aqui ó Vou até fazer upgrade nele Deixa eu ver Olha isso aqui cara 34% de dano Muito bom Muito bom mesmo Muito bom Mas a última bolinha Que é interessante Mas veio legal também Virou Z Aí ó Assim acontecia com o outro Ele virava Z E aí ia contando pro evento Tá Só que aí ó Aqui veio Revive uma vez Porque a bolinha é verde Daí você pensa Bom é tentador Você vir aqui agora ó E gastar a borracha Né Vou gastar aqui com vocês Pra fazer re-upgrade No slot Aí ó Agora ficou dourada Tá vendo Ficou quase igual Ao outro Z Que eu tenho Dois equipamentos Z Aqui Eu tenho muita defesa E aqui eu tenho mais ataque Tá vendo E é aqui Onde mora a trap Senhoras e senhores Porque é muito tentador Você vir Gastar borracha Aqui no equipamento Ó Pra pegar A última bolinha vermelha E já ter o equipamento forte Igual aconteceu A esse aqui Onde eu gastei 170 borrachas Eu vou fazer aqui Algumas vezes Pra vocês verem Borracha Eu já não tenho mais Senhoras e senhores Então tem que ser cristais Meu Zeny já tá indo embora Também Aí ó Aí fica vindo assim Z E vai contando Pra missão De equipamentos Zupados Cheguei a 145 Aqui com vocês Vamos continuar mais um pouquinho Não gastem cristais Igual eu tô fazendo Eu só tô fazendo Pelo conteúdo Gastem Aí ó Voltou pra bolinha verde Tá vendo Gastem Aí as borrachas Mas tenha cautela Porque isso aqui é um atrap Muito, muito grande Ó Ficou verde Tá vendo E assim vai Aí Você vai gastando Borracha Os cristais Vai gastando Borracha Os cristais Aí fica verde Amarelo Verde e amarelo Verde e amarelo Igual aconteceu Com esse aqui Ó Foram 170 borrachas Senhoras e senhores Eu queria muito Essa última habilidade Com 50% a mais De dano Contra os personagens Que revive Tá Então o ideal É que você Farme o equipamento Lá Vem aqui ó E só faça o upgrade Beleza O upgrade normal Sem ficar resetando O equipamento É a minha sugestão Experiência própria Aqui ó Aqui ó Veio dois S Mas com a bolinha Laranjada E o que é interessante É com a bolinha Vermelha Tenho aqui dois equipamentos Próximos né De pegar aqui A última habilidade O equipamento Ficar extremamente forte Principalmente esse aqui Mas no vídeo de PVP Oficial do Godita Que não é esse Não é esse Aqui eu estou Tiltando Eu estou pistola Com esse devorador De recursos Tá Isso aqui é uma trap Muito grande Muito mesmo Se em off Eu conseguir fazer Reupgrade E vir aí Com a última habilidade Que é a que realmente Interessa O vídeo logo logo Sai pra vocês Eu vou continuar Tentando farmar Aqui igual eu tô mostrando Pra vocês Nem skip tickets Eu tenho mais Cara Nem skip Tô falido Esse equipamento Literalmente me faliu Aí veio dois dias Vamos fazer um upgrade Ao aqui nesses dois Mesmo Se já der sorte De vir com a bolinha Vermelha Excelente Se não Paciência Aí ó Não veio Tá 2500 equipamentos Usados Que eu upei Deixa eu mostrar aqui As missões Pra vocês É como se eu tivesse Usando um hack Nessa missão De equipamento Z com esse equipamento Do Godita Pela quantidade De borrachas Que eu gastei Nesse evento Aqui ó Tá aqui Tá É um vídeo Extremamente específico Tá É a primeira vez Que eu trago um vídeo Tiltando um equipamento Dessa forma Mas não tinha como Não falar Cara Não tinha 2500 equipamentos Usado Pra ranking A 148 Pra ranking Z E se eu ficar gastando Borracha Lá no equipamento Do Godita Essa missão aqui Só vai aumentando Cada vez mais Eu fico com o vídeo Por aqui Eu espero que você Em casa Não tenha gostado Porque eu não gostei Nem um pouco E claro Desejo a você Boa sorte Na hora de farmar O seu Que você consiga Pegar essa última Habilidade aqui Com mais facilidade Que é muito legal Do jeito que tá aqui Só com defesa E ataque Também já fica excelente Mas essa última Que é que é realmente Interessante Contra os personagens Revividos Muito obrigado Pelo acesso Até os próximos vídeos E salve